Ok, fellas, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra, Romeu, Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje nós vamos discutir, exibir, mostrar para vocês um antigo testador de transistor da Heathkit, modelo IT-27. Isso aqui era comercializado na década de 70, entre 71 e 73, mais ou menos. Como um equipamento auxiliar na bancada dos robistas, dos projetistas, dos engenheiros, para testar as características dos transistores da época. Basicamente ele verifica se o transistor é do tipo PNP ou NPN, verifica se tem um ganho alto ou um ganho baixo, se tem algum vazamento entre emissor e coletor, e checa finalmente o ganho do transistor nessas três chaves. Aqui comuta entre o tipo NPN e o PNP, ganho alto ou ganho baixo, vazamento, ou seja, se tem alguma falha, e ganho. E também mede diodos. Colocando um diodo entre o emissor e o coletor, ele vai apontar se o diodo está correto. Esse equipamento pertence a um grande colega chamado João Ronconi. O João é um construtor de amplificadores balvulados de primeiríssima qualidade. O que normalmente ele faz, na minha opinião, são obras de arte. Ele usa as técnicas antigas para a construção dos equipamentos, usa componentes novos, porém com estilo antigo, e produz verdadeiras joias, ok? Recentemente eu comprei algumas coisas com ele. Ele passou para mim esse testador e falou, dá uma olhada, vê o que você acha. Eu comprei no Ebay, e não sei se está funcionando, não sei se isso aqui é legal ou não. Então, me mandou aí para eu fazer um vídeo para vocês. Então, Ronconi, muito obrigado, viu João? Obrigado mesmo. Eu vou fazer esse vídeo aqui em homenagem aos trabalhos que você faz, aos equipamentos que você produz, e que sempre é um grande prazer ver o que você está fazendo aí no sul do país, e mandando, praticamente exportando para o mundo inteiro. É de uma qualidade inacreditável, ok? Bom, chegou dessa maneira, ok? Praticamente uma cápsula do tempo. Nunca foi aberto. Eu não abri. Eu fiz questão de abrir, vou abrir ele aqui com vocês. Não sei o que tem dentro. Não sei o estado interno. Mas o estado externo, já dá para notar que está perfeito e impecável. Um ponto notável, quando você pega um equipamento vintage, antigão, assim, dessa forma, é quando ele está com uma certa poeira, quando ele está seco. Se ele tiver alguma oleosidade, putz, pode esperar problemas, tá? Mas quando ele está com os parafusos, assim, oxidados de branco, né? Possivelmente isso aqui ficou anos guardado em alguma região de clima seco. Então, normalmente, é muito bem preservado esses equipamentos. Muito mais de melhor qualidade a preservação do que quando o equipamento, ele fica submetido a uma região litorânea. Realmente é um problema equipamentos eletrônicos vintage e antigo que tem como procedência cidades de origem litorânea. Porque a maresia destrói mesmo os equipamentos, ok? Então, quando ele chega assim, desse jeito, pode ter certeza que isso aqui é coisa boa, tá? Não tem nem o que se pensar. Você vê, não tem praticamente oxidação, né? Nem nos parafusos. A caixa está perfeita, a pintura está perfeita, como se tivesse o dia que foi feito, ok? Alguma limpeza, obviamente, eu vou dar aqui, antes de entregar para o João. Sempre dou uma pequena lubrificada, uma limpada nos contatos, aí faz parte. Fechar ele novamente e mandar lá para o nosso querido amigo João Ronconi, ok? Bom, vamos abrir? Dá para perceber que ele está com etiqueta ainda, olha. Modelo IT27. Série 833, 833, 2133. Hitkit. Model IT27. Tem um microamperímetro aqui. O circuito que a gente espera aqui dentro é esse aqui. É um circuito bastante simples. Se tudo correr bem, pessoal, nós vamos encontrar um, dois, três resistores, três chaves HH, que já estão aqui, certamente. E o amperímetro e o suporte para a pilha. Ele usa aquelas pilhas do tipo C, pilha média. Não tenho aqui, tá? Realmente está bem difícil de encontrar aquelas pilhas médias. Vou alimentar com a fonte externa aqui e vamos ver o que acontece. Então, espero pouquíssimos componentes. Bom, como é que funciona basicamente isso? Ele vai pegar um transistor aqui e polarizar. Se for do tipo NPN, ele vai adicionar, por essa chave aqui, tensão positiva no coletor e tensão negativa no emissor. Se for do tipo PNP, essa chave vai inverter e ele vai adicionar tensão negativa no coletor e positiva no emissor. E relativizar essa tensão, hora negativa, hora positiva, por uma pequena tensão de base. Basicamente é isso. Ele inverte a polaridade aplicada ao coletor e ao emissor e aplica pouca ou baixa corrente na pouca ou um pouco mais de corrente na base, quando for high ou low, e vai indicar no amperímetro o ganho aproximado. Se ele deflexionar bastante para a direita, tem bastante ganho. Pouco para a direita, tem pouco ganho. É muito mais... Como eu não encontrei um manual de serviço disso aqui. Tem um pessoal no ebay que vende só um manual e tudo mal, um manual de montagem. Então, possivelmente, no manual ele vai dizer alguma relação proporcional entre os números exibidos no amperímetro e o tipo de transistor. O fator de amplificação desse transistor, ok? Possivelmente lá tem a relação. Diferente de você pegar os novos testadores de componentes que a gente tem hoje, por exemplo, esses aqui, né? Que dão uma série de coisas. Ganho, beta e tudo mais. Ou os mais não tão legais, que tem esse soquetinho por aqui, ó. Você coloca o transistor aqui e ele diz um tanto, 80, 90, depende. Esse aqui pode ser que tenha, mas talvez eu não vá saber interpretar. Como eu tenho alguns transistores também vintage para fazer os testes, e eu tenho alguns valores anotados nesses transistores, dos equipamentos que eu tenho, talvez a gente consiga estabelecer alguma relação. Nota, eu não sei, não abri isso ainda, não sei nem se está funcionando. Ok? Vamos fazer isso juntos, então. Vamos abrir? Característica desses equipamentos é que usa só chave fenda. Ele quase não tem Phillips, tá? Eu nunca peguei nenhum Rift Kit que usa parafuso Phillips. Todos eles com parafuso do tipo fenda, ok? Vamos usar uma chave aqui, ó, do tipo fenda, que tenha uma ponta rasa, obviamente larga, né? Para não desbocar os parafusos. E vamos abrir esses aqui, ó. Tempo real, ok? Um. Tirar esses da ponta aqui, ó. Talvez esse aqui, ele não soltou, deve estar segurando algum elemento lá dentro, tá? Possivelmente esse e esse já devem liberar essa parte de cá. Pode ser também que esses quatro parafusos estão fixando o painel frontal da dobra aqui. Vou botar inicialmente, então, por esses quatro aqui. Olha que barato, ó, gente. Tá vendo uma mancha aqui? Bem aqui onde vai o parafuso. Isso caracteriza que esse instrumento aqui nunca foi aberto. Porque a deterioração da cor da tinta é diferente aqui do que da área que foi protegida. Então, a luz UV, normalmente ultravioleta, ela altera as cores dos equipamentos, tá? Então, provavelmente, ó, isso aqui está praticamente saindo, ó. Se eu tirar isso aqui, esse adesivo, possivelmente aqui embaixo, vocês vão encontrar uma cor semelhante a isso aqui. Uma cor um pouco mais clara. Depois a gente cola esse pezinho de borracha aqui. Uma característica que eu notei, ele tem dois parafusos aqui que excedem a altura do pé de borracha. Então, se você colocar isso na mesa, ele vai riscar toda a tua mesa, tá legal? Eu vou dar uma mexida nisso aqui. Possivelmente, reduzir isso aqui ou botar um outro tipo de parafuso para que você não risque a tua mesa quando você for colocar ele em cima dela. Porque a altura desses parafusos é maior que o pé de borracha. Ok? Deixa eu ver se está abrindo já. Não. Tem que abrir e soltar esse. Tem que soltar esse. Mais um parafuso aqui. Do lado de cá. Mais um. Ele está molinho, viu? Não sei se já foi aberto alguma vez. Eu, pelo menos, não abri. Estou abrindo aqui com vocês. Vamos ver. É, ok. Perfeito. Olha aí, ó. Bom, já dá para notar aqui, ó, uma oxidação importante. Olha que interessante. Ele usa borrachas aqui, coxinhas de borracha com parafuso para ligar os terminais das pilhas. Isso aqui está solto, solto. Aqui vai uma pilha e aqui vai outra. Esse suporte aqui da HitKit é utilizado no modelo de um gerador de sinais dele para sustentar umas bobinas, uns indutores de áudio. Mesmo suporte, mesmo tipo. Pequeno Lzinho de alumínio, isolado com borracha aqui, para você ligar o positivo e o negativo do conjunto de duas pilhas. Interessante que não dá para identificar, né? Quem que é positivo e quem que é negativo. Não tem nada impresso e não tem nada aqui que diferencie as cores. A gente vai ter que dar uma olhadinha no circuito. Como não dá para identificar o positivo por aqui, quem é o positivo e o negativo, olhando o wiring, dá para perceber que junto com o amperímetro sai um fio do lado do positivo até o resistor de 15 ohms. É o que eu vou fazer. Eu vou identificar com uma caneta vermelha aqui o wiring correspondente. Dá um corte aqui bem rente para a gente já testar esse instrumento. O amperímetro sai de cá, dá a voltinha, chega ligado aqui nesse resistor de 15 ohms. Dessa pontinha de cá sai um fio que vem para a alimentação. Então aqui é positivo. Pronto. Só isso é o suficiente para identificar qual que é o lado positivo e negativo que nós vamos ligar na fonte, ok? Só isso já é o suficiente. Cada um tem um jeito, né, de trabalhar ou identificar suas coisas aqui. Eu acabo fazendo o seguinte, ó. Eu acabo particular, tá? Eu sempre faço uma voltinha assim, ó. No fio que eu estou trabalhando, que eu vou usar, como sendo positivo. Faço uma curvinha aqui. Na hora que tem os dois aqui, impede o erro na hora de ligar, tá? Fonte sempre com proteção. Caso contrário, pode ser ruim aí, viu gente? Estão checando, tá? Estão checando, tá, tá? Os dois bornes, o vermelho é positivo, o preto é negativo. E vamos ver o resultado. Bom, como esperado, nada acontece. Vou colocar um transistor aqui. Pelo design do soquete, tem aqui uns transistores bem antigos, tá? Do tipo NPN. São transistores de áudio, esses aqui. São de boa qualidade, tem um ganho de 150, aproximadamente, tá? Ele é... O transistor é do tipo 2N3634. Encaixa ele aqui. Eu sei que ele é do tipo PNP. High. Vamos ver se tem algum vazamento primeiro. Não, nenhum. Vamos ver o ganho dele. Também não deu nada. Vou botar a loa aqui. Olha lá, ele já deu um saltinho. Observe, ó. Ele tá saltando. E parando aqui o mostrador, ó. Opa. Vou marcar novamente aqui. Ok, tá lá, pessoal. Um pouquinho de limpa contato faz milagres, né? Bom, de novo a dica, hein? Não vão usar WD nessas coisas, tá legal? Não usem WD, usem os produtos corretos. Como limpador de contato, eu tô gostando bastante desse cara aqui, ó. Tech Bound, ok? Preço bom, honesto, nada fantástico, mas muito honesto. Limpa contato elétrico, não tem nenhuma viscosidade, não deixa nenhum resíduo oleoso. E limpa muito bem, ok? Se quiser usar isso aqui, vale a pena. Tá lá, limpou os contatos, vida nova no bichinho. Adicionando aqui, então, um transistor sabidamente do tipo PNP, colocando nos devidos terminais. Aqui é coletor, base, emissor. Coletor à esquerda, base no meio, emissor à direita. A base repete para os dois tipos de transistores, né? Tá lá, é do tipo PNP, vou deixar ganho low aqui no momento. Leakage, ou seja, tá na posição de vazamento, não tem nada de vazamento. Apareceria algum vazamento se tivesse algum curto entre, ou algum vazamento de tensão, corrente, entre o coletor e o emissor. A gente pode simular dando um pequeno curtinho aqui, ó. Você vai ver que ele pula, ó. Vai até o fim. Não tem praticamente nenhum tipo de vazamento. Vamos ver o ganho. Tá lá, pulou para 50, ou 5, ou sei lá. Como eu não tenho manual, não dá para ter certeza. Mas dá para ter uma ideia proporcional. Você deixa aqui no high, ele fica um pouquinho menor do que 50, ou 5. Em low, né? Em high, me parece que ele é high um pouquinho menos, em low um pouquinho mais. Só que deve ser algum fator de multiplicação. Eu não fiz a conta aqui de quanto está de corrente em relação a 100K ou 102.2K no emissor. Eu não fiz as contas, tá? Apenas para demonstrar o funcionamento mesmo. Agora, o que dá para ter certeza é o seguinte. Se eu pego um transistor como esse, germânio, sabidamente com vazamento, esses transistores russos aqui, os germânio antigão, sabidamente com vazamento do tipo PNP, ele vai apresentar algum vazamento aqui. O ganho vai ser menos do que 5, certamente. Vamos ver? Olha lá, já deu uma balançada quando encaixa. Não é muito, mas balançou, viu? Olha. O ganho dele. Olha, até que não está tão ruim, não. Pulou aqui, olha. 4, ou seja, está conduzindo, vai. Precisão desse instrumento dá para ferir da seguinte forma. Está conduzindo, não está conduzindo, ou seja, tem algum ganho, não tem ganho nenhum. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, sabidamente, é de baixo ganho. Na conta, 18, ganho 18. Esse bichinho aqui, ó. Um V66. Bem equipado num rádio Celga. Bem ruim, por sinal, viu? Transistor da época, época do regime soviético lá. Como produziam lixo naquela época, viu? Bom, está aí nosso amigo. Ficou dessa forma. Consegui fixar os pezinhos de borracha. A etiqueta é um metal, é um alumínio um pouco mais espesso, né? Do que simplesmente uma folha. Consegui desamassar. Depois eu vou colocar aqui um pequeno adesivo em cima, transparente, para manter essa etiqueta aqui durante muitos anos também e proteger, que é tão bonito, né? Acho que vale a pena manter aí. O acabamento geral, consegui uniformizar a cor da tinta que estava aqui. Foi pra dar uma boa polida na parte frontal dele, né? Consegui também polir aqui o miliamperímetro. Então, a parte externa ficou perfeita, tá? As chaves também foram lubrificadas, né? Não está tão duro mais. Ele já está um pouco mais tranquilo de se trabalhar. E eu fiz uma adaptação aqui. Vou mostrar pra vocês. Um pouco invasiva, né? As características dele. Eu coloquei aqui, ó. Um suporte pra duas pilhas AAA. Aquelas pilhas bem pequenininhas, né? Removi o anterior suporte das pilhas baterias do tipo C e fixei aqui. Pra manter uma certa originalidade ainda no instrumento, né? Se num futuro, alguém quiser reverter de forma original, não foi produzido absolutamente nenhum furo, não foi perdido nenhum componente. Estão todos aqui dentro preservados, né? Fixei com um pequeno parafuso aqui, M2, utilizando o próprio furo já existente. Então, consegui fazer a rosca aqui. Pra evitar aquele problema, né? Quando você punha na mesa, ele riscava a mesa. Agora não. A altura dos parafusos aqui, ó. Elas não pegam, né? Os pezinhos de borracha. E tá dessa forma, né? Passei o wiring aqui. Fiz de uma forma bem adequada, bem bonitinho, tá bem firme. A solda não tá absolutamente nada diferente do como era na época. Não dá nem pra notar onde foram feitos os novos pontos de solda. Obviamente, pelo tipo de fio dá, né? Porque o fio pertence já ao soquete das pilhas, né? Mas eu acho que tá bem adequado aí. A originalidade foi mantida e, principalmente, né? A funcionalidade dele retornou. Agora ele tá perfeitinho, tá? Funcionando como se fosse o dia de fábrica dele, ok? Vamos colocar os parafusos. Ah, os parafusos também eu optei em não trocar, tá? Optei apenas em polir os parafusos, né? A cabeça dos parafusos. Aqui elas foram todas polidas. Então, fica original e, ao mesmo tempo, com aparência legal. Em tempo real, vamos fixar aqui esses parafusos e já fazer os testes nele, né? Já testo aqui com vocês alguns transistores que eu tenho aqui antigos e a gente já vê o resultado. Quase todas as caixas da Hitkit são de alumínio. Alguns equipamentos usam folhas de cobre, principalmente equipamentos de rádio frequência. Logo, logo que vocês vão ver aí, tem um na fila para restaurar. Esse vai ser legal. Um antigão também. Um gerador de sinais com indicador de modulação. Um gerador de RF, né? Do que eles chamavam de... Chamava-se laboratório de radiofrequência. RF Laboratory. É um gerador bem antigo. Olha, pessoal, não aperta muito, viu? Essas coisas, tá? Isso aqui não é roda de caminhão, não, tá? Isso aí é só o suficiente para as chapas ficarem no local. Não há necessidade de um super aperto nesses caras, não, tá? Pode ter certeza que não vai cair nada do lugar aí. Só tenho cuidado de deixar aqui, ó. Na mesma direção, né? A fenda só para ficar bonitinho. Aí, pronto. Agora as fendas estão na mesma direção. E vamos fazer um teste. Vamos começar colocando um transistor aqui. Você também pode colocar plugs bananas aqui e estender as medidas, tá? Principalmente em componentes como o 2N3055, TIP-41C, TIP-41C, aqueles componentes que é um pouco diferente o soquete, tá? Você pode colocar os plugs bananas com garros de acaré e estender a funcionalidade do soquete natural dele, né? Bom, o coletor está aqui. Do lado de cá, à direita. Esse transistor que está entrando aqui é do tipo PNP, sem nenhum tipo de vazamento. Vamos aplicar baixa corrente na base e fazer o teste de ganho. Está lá. Entre 4 e 5. Se eu pegar um outro transistor aqui, que sabidamente tem um ganho menor, esse transistor russo aqui, ó. Esse aqui veio equipado num antigo rádio chamado Celga. Um rádio muito bonito, da época do regime soviético lá, né? A eletrônica era bem ruim, viu? A qualidade dos componentes naquela época era bem ruim. O design era bonito das coisas, mas a eletrônica, a tecnologia para a população era de péssima qualidade. Bom, vamos experimentar esse aqui, ó. Também é um PNP. Sabidamente é um PNP. Aparentemente não tem nenhum vazamento. Só um pouquinho. Nota, quando está aqui em NPN, teoricamente esse cara está em repouso. Quando eu jogo para PNP, você vai ver uma pequena balançada ali, ó. Essa pequena balançada indica uma pequena, bem pequena, corrente de fuga entre o coletor e o emissor. Especificamente entre o emissor e o coletor no fluxo convencional de corrente. Vamos ver o ganho? Você notou que ele é menor? Com esse aqui, um pouco mais novo, ele é até 4,5. Esse aqui, ó, não chega no 1. Joga um pouquinho mais de corrente aqui, ou seja, mais corrente na base, ele salta um pouquinho para frente. Mas não chega a mudar muito, não. Então, prova que por uma questão comparativa, dá para se ter uma ideia, né? Que o ganho desse aqui deu 5 em relação a esse que deu 1. Proporcionalmente, esse aqui tem um ganho maior. Bom, para finalizar, um novíssimo BC318A. Componente bem antigo também. É um new old stock que eu tenho aqui. Nunca foi usado, tá? Vamos encaixar aqui os terminais dele. Ele é do tipo PNP? Não, NPN. Vou fazer o teste. Está lá, o ganho entre 4 e 5. Portanto, um ganho bem alto também. Finalizar, uma coisa que eu não pensei, vou improvisar aqui com vocês. Vou testar um LED. Creio que dá para fazer um teste de LED também. Vou pegar um LED moderno aqui. Deixa eu ver se é aqui, ó. Um LED bicolor. De três cores, um LED RGB. Está aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Bom, se eu não me engano, ele é anodo comum. Então, aqui é o positivo. Se é o positivo pelo circuito, eu vou optar em jogar no coletor, como se fosse na posição do coletor, sinal positivo. Então, eu vou configurar para um transistor NPN, como já está. Vamos ver. Coletor para cá. Acendeu? Acendeu. Olha lá. Está fazendo o papel de um testador de LED, né? Se colocar o contrário, provavelmente não vai acender. Esse LED está acendendo bem forte aqui, viu? Olha lá. Não acendeu. Ou seja, faz o papel de um teste de diodos, né? Para você fazer o teste de diodos. Está bom, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não podemos chamar tanto de restauração, né? Vamos dizer que foi uma pequena modificação nesse HipKit modelo IT27 testador de transistor e também diodos e também LEDs do nosso amigo João Roncone. Ok? Isso aqui vai para a embalagem. Faz uma embalagem bem bacana, bem segura e devolver para o nosso amigo João. Para ele botar lá na bancada dele. para embelezar a bancada dele e guardar uma referência, né? A uma época que era muito valorizado, né? O aprendizado, o estudo, os kits de montagem de eletrônica. Ok, rapaziada? Se gostaram desse vídeo, dão um joinha, compartilha com os amigos, principalmente, principalmente, comentem, falam o que vocês acharam, contem as experiências de vocês com esses kits antigos e vamos que vamos. Ok? 73 a todos. Muito obrigado.